Então nesse vídeo eu vou apresentar pra vocês o tanto de gemas que eu vou gastar dando tiro no primeiro dia, né? Vamos dar tiro até pegar aqui o nosso Sukiô de taça. E no caso, lá no NenLives eu tô postando as minhas 40 diárias, fazendo alguns comentários também a respeito dos comentários que vocês estão fazendo. Igual hoje tá rolando aí aquele bate-papo sobre a Sasha. Mas vamos agora é dar tiro, gastar a gema e ver se eu vou flopar a minha conta secundária ou não. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do NenSangue e Sayawake. Até que questão de gemas, eu tenho bastante gemas aqui, né? Eu tenho aí mais de mil gemas, porque aqui deu dois meses de garrafa da fortuna roubando as gemas da minha conta principal, né? Dois meses com mais de 200 e na principal dois meses com cento e pouquinho. E eu acho que o último banner também eu peguei com menos de 300, né? Vamos ver se o Sukiô vai dar boa. Eu tô com 64 mil diamantes, então eu tô com mais de 1.500 gemas. Mas beleza, eu não rodei aqui, na verdade, o... O resto do castelo, né? Vamos ver se dá pra pegar aqui o... A roda da fortuna. E vamos conferir também como que vai estar lá na... A minha skin aqui, ó, do... Fala. Caça-tesouro, né? É a mesma coisa que a da principal, né? Ou seja, coisas que eu não quero. Vamos trocar aqui. Beleza, troquei. Troquei aqui, beleza. Então vamos rodar o caça-tesouro. Vai que eu tenho uma sorte absurda aqui, que na principal, pra quem viu o vídeo de hoje de manhã... Não foi grandes coisas. Ó, veio um baúzinho aqui, ó. Ó, esses cinco fragmentos. Na primeira. Vamos ver aqui. Duas pedras. Ah, não, vai. Já veio 4S na minha principal, peguei acho que 3S. Aí foi reclamar e parou de vir os S também. Veio outro S, ó. Olha só. Ô, velho. Vamos ver aqui como... O problema é que eu tô com 500 baú aqui nessa conta. Vou colocar o baú do evento. Acho que é esse daqui, ó. Ah, é baú selecionável, né, velho? Temos o... Acho que eu tenho um xeriu divino aqui nessa conta. Eu não sei. Mas, assim, não vou ficar olhando agora, né? Porque eu acho que é baú selecionável, mas... Você seleciona a armadura, mas você não seleciona a peça, né? A peça vem aleatória. Então vamos lá. Começando aí os primeiros 10 tiros deles. Começamos até bem, galera. Começamos com 1, né? 50% do bem, na verdade. Então vamos ver se... Quantidade de S aqui é que a gente não se importa, né? Nos S, mas adoraria que viesse uns SS aí. Compartilhar aqui só pra ganhar mais 30 diamantes também. Fechou. Ó, veio 4 fragmentos agora. Então já subimos aí na... Fala. Na média de fragmentos. Lembrando que a cada 10 tiros é 2. E veio um MDM, né? RIP total. Então vamos aqui. Enquanto eu dou aqueles 10 tiros, a gente vai batendo aquele papinho básico aqui também, né, galera? Porque vai ser essa edição. No caso, aqui eu não acho que eu vou fazer... Como ele é um personagem de dano, eu não devo fazer um vídeo jogando com ele tudo um, tudo três. Eu devo jogar, fazer um vídeo tudo um, tudo três dele. Não sei se eu só não devo fazer live, eu acho, tá? Porque essa semana não deve ter live à tarde. Só semana que vem, na segunda-feira. Que aí eu devo jogar na minha conta principal também. Mas eu devo soltar um vídeo dele jogando com tudo um, tudo três. Pra ver como é a gameplay dele. Pra vocês avaliarem os upskills. E deixar registrado aqui também no YouTube. Como é que vai ser o Sukiô. Tentar 4, 5, 5, 5, 5. Que deve ser a maioria dos jogadores, imagino, deva querer deixar ele, né? O Sukiô é um personagem hypado desde fevereiro, né? Já que a Persephone, ela que azou o Sukiô. Pra alegria da maioria dos jogadores, né? Que deu pra juntar bastante recurso. E vendo aquela flopagem do card também, né? Lembrando que eu soltei um vídeo, né? Ontem falando sobre o card, minhas expectativas. O porquê que eu acho que ele ainda vai sofrer alterações até mês que vem, tá? Se você não vir, vou deixar nos cards também. E entre lá no bate-papo sobre o card. Se você acha que o card vai ser flop mesmo. Ou ele ainda poderá sofrer alterações. Eu já até desisti de procurar a gameplay do card. Porque eu tava perdendo muito tempo. Procurando a gameplay do card. Pra não achar nada, né? Era tempo jogado fora também. Ah, e finalmente também vou cortar o cabelo hoje, cara. Vamos falar de mim. O cabelo tá gigantesco. Eu tô... Ah, era pra ter cortado há duas semanas. Só que tu sabe, né? Aquele gerenciamento de recursos financeiros. Sendo que eu tenho um casamento aí, né? Padrinho de casamento. Esse fim de semana. Eu falei, não. Eu não vou cortar o cabelo agora. Pra cortar o cabelo de novo, né? Então, a gente ficou com esse tocha gigante aí desse cabelo premium que eu tenho. E veio um Hypnus. É muito bom. Nessa conta aqui, provavelmente... Não vou upar o Hypnus. Somente despertar ele. Mas show de bola. Na minha principal não vem SS, né, galera? Não vem SS. Vamos ver. Embora... Do mês passado veio SS, né? Nas 40 diárias veio 2, né? Mas é bem raro aparecer SS na minha conta principal. E, inclusive, saiu a live, né? A minha live do Hypnus CR, né, galera? Vocês não viram, não? Tá lá no NemLive, segunda-feira. Ó, tá assim, ó. Delícia. Tá curando pra caramba o meu Hypnus. Meu Hypnus. Vamos falar dele agora. O próximo assunto. O Hypnus. O Hypnus tá curando 10k pra cada selo que ele coloca. Então, ele já começa aí colocando 2 selos. Pelo menos, por rodado. Fica de 2 a 3 inimigos por rodado com selo. O meu tá de loureiro, óbvio, né? Aí, ele tá curando de 20k a 30k. Comparado a uma Saori, minha, que cura também os 30k. Ele perde, às vezes, porque vai curar mais 20k do que 30k, né? Porém, ele causa dano, né? Então, isso aí é bem interessante no Hypnus. A vantagem dessa Aori é que ela é imune a controle, né? Mas eu tô curtindo bastante a vibe do Hypnus, velho. Fora que ele pode dar counter, né? De Orfeu, Aldeba divino. O Aldeba nem dá contra-ataque. O Orfeu nem começa a dar ataque. A menos que o inimigo esconda e já gaste o time dele de Afrodite. Caso ele tenha alguém mais rápido do que o meu Hypnus. O Hypnus não é tão flop assim. Acho que ele tem 5 dupli speed, S, S, mais 5 dupli speed. Se eu não me engano. Até que o Hypnus é um dos meus personagens favoritos também. Ó, vem o Milo. É mesmo, né? Eu tinha até esquecido que o Milo, hoje, foi acrescentado na pool, né, galera? Então, já estreamos. A gente agora tem certeza que, desta vez, a GT, ela colocou certinho o Milo, né? Ouvi dizer que o Shiryu foi corrigido falando nisso. Não testei. E também, mais um MDM. E que não rolou o servidor 135, que ela havia dito que seria hoje. Viu nebulosa de 200. Parabéns. Estamos com 35 fragmentos também. Eu não olhei essas coisas ainda, no momento que eu estou gravando esse vídeo, tá? Beleza. E aí, alguém tá jogando ainda com o Milo? O Milo, no Jamel Chinês, né? Que eu trouxe dois vídeos, né? Segunda e terça-feira, o vídeo do Jamel Chinês e o vídeo do Card. Eu apresentei os times do Jamel Chinês. O Milo Divino, ele tá persistindo lá, bem, assim. Raramente, né? Alguns jogadores ainda estão utilizando o Milo Divino. Acho que teve dois jogadores dos 32 na segunda-feira e um jogador... É de quanto na terça-feira? Ah, esqueci. Veio o Kayn também, né? Que foi uma das últimas adesões aí do... Na pool. É muito bom. Aqui não tem muita skill. E Kayn é um personagem que, pra ser interessante, é caro, né? Então, Kayn... Sei lá... 5, 4... 4, 5, né? Seria uma build legal aí pro Kayn. Nessa conta secundária... Acho que tá tudo 3, né? Aqui é todo mundo tudo 3? E veio o Shiryu Divino, hein? Falando... Aqui precisa. Que aqui o meu Shiryu, ele é... 1, 5... 1, 2... Nessa conta aqui. Mas eu tô despertando a galera... Pra um dia... Eu... Tá com uma conta mais interessante aqui, né? Subiu pelo menos com platina. Que aqui no ouro, cara... No ouro é foda pra caramba. Recorde. Inclusive... Hoje, eu acho que deve estar saindo o Ayako. No servidor... Chinês, tá? Se sair... Provavelmente, ele vai ser o próximo... Né? Da... Quinta-feira de manhã aí. Ou mais... Cadê o nosso Shiryu? Vai ficar me indigando o fragmento aí. Eu ainda posso ter que pegar meus 3 fragmentos do... Das diárias, né? Olha! Vem um Docão. Docão que... Aquele ali também, coitado. Ele... Pra mim, ele era pra ser o maior DPS no jogo, né? Hoje em dia... Ele já perdeu esse mérito, então... Preciso de um rebalanceamento. Porque o foco dele é pra destruir todo mundo. E não tá destruindo. O Sukiô tá destruindo. Melhor aí, né? E o Sukiô é um pouquinho mais tanker do que ele. Eu tô bem hypado em jogar com o Sukiô. Ele com a build de tapinha. Né? Obviamente. E também com... O combo do Doku Divino. Ou com o Lunia. Gostei de jogar com ele com o Lunia. Agora, Lunia mais Doku, véi. Lunia mais Doku. Eu quero ver. Isso aí eu vou testar também. Lunia mais Doku. Aí o Lunia e buffa ele na primeira rodada e tal, né? Pra ele dar só o ataque básico. A menos que dá pra usar o Shun M&M também, né? Shun M&M, Doku e Lunia. O que eu faço? O Shun M&M passa do Plutuno pro... Não, o problema é esse. Que se passar do Plutuno pro... Pro Sukiô, ele não vai... O segundo ataque dele não vai tá buffado. Por isso que não pode ser... Tem que ser assim. Lunia e buffa na rodada 1. Não pode ser na rodada 2 também. Mas na rodada 2, já vai vir o Dokão. E aí, o Dokão já... Ó, o Lunia... Ó, o Sukiô já dá aquela mitada, causando 372 mil em área. Veio o Ayakos, né? Ainda quero saber só se ele vai ter alterações no seu CR ou não, porque ele tá muito rodadinho, né? Ah não, véi. Cara, o Ayakos... Virar meta e o Card ou não, né, véi? Pô, o Card é que é um lançamento... Embora o Ayori Divino virou meta, né, galera? Tá geral usando a Ayori Divina. Inclusive, se você estiver vendo esse vídeo antes das 10 da noite, não esqueça de fazer as apostas. Eu esqueci de fazer as apostas, lembrei agora. Então espero lembrar de fazer as apostas. E os fragmentos estão flopadíssimos, porque eu já fui aqui 300 gemas. Mas eu não cheguei nem na metade, né? Então estamos com 12 minutos de vídeo. E eu cheguei na metade agora. Mas isso quer dizer o quê? Vai dar 60 gemas? Misericórdia, né? Eu sei que a conta tem bastante gemas, mas... Vamos abusar se também não, né, o IGT. As gemas acabam, né? Fala sério. Ainda mais que o próximo personagem tem grande chance de ser um SS, né? E gasta mais gemas ainda no primeiro dia. Se não vinha o banner direto, é umas 600 gemas na média, vai, pra pegar no primeiro dia. Vamos ver se vai dar 500 gemas aqui, né? Eu vou ficar com 500 aqui, porque a média é ficar com 500 gemas... 500 gemas se você dar tiro no primeiro dia. 500 dá 600, né? E tá faltando 150 tiros, ou 15... 15 de 10 aí, né? Parou de vir os S, né? Parou de vir os S. Não tô conseguindo ver os spoilers também. Agora eu fico imaginando, do que que a Sasha será capaz? É que eu não li o mangá, né? Do The Lost Canvas. Aí a Sasha... Aí que não faz nada na versão anime. E a Sasha do The Lost Canvas, do Next Men's... Eu acho que não pode ser da Next Men's, porque... Sei que ela não aparece, né? Se não me engano... Se não me engano, ela é um bebê. Next Men's, não tenho certeza. Agora deu branco. Nem sei se ela aparece no Next Men's. Deu um Aiolos do segundo 200. E ainda por cima... Ainda por cima não veio... Fragmento, né? Tá judiando. Outra vez sem fragmento? Que loucura! Pô, mas tá flopando aí o Sukiô, galera. Ó o Sukiô aqui, ó. Sukiô menos um Zoi. Três vezes. Parou de flopar. Alguém tá flopando meus... Nos fragmentos aí. Não é possível. Fala sério. Eu vim ele inteiro, então, né? Um fragmento. Misericórdia. Tá mendigando agora, véi. Misericórdia. Já tô até assim, meio cabeça baixo já. Ainda vou ter que ficar gastando meus diamantes, né? Pra fazer gema, pra ficar rodando gatinho. Embora o gatinho vai demorar um bom tempo ainda, né? Pra aparecer. Deixa eu ver quantas semanas que falta pro gatinho aqui. Ó, vai tá 18, 25, dia 2. Já falta três semanas pro gatinho voltar, né? Ó, beleza. A gente já tá próximo a 500 aqui. Se eu não me engano, deu 400... E alguma coisa. Eu comecei com quase mil. Veio o segundo SS. Aqui, ó. Agora melhorou os fragmentos. Aí veio quatro. Tem que vir uns nove. Eu consegui nove uma vez só. Mas foi, acho que até no banner anterior. Quem era o anterior? Nem lembro quem foi o último banner. Um fragmento. Vamos lá, GT. Vamos lá, GT. Na verdade, é tensente aqui, né? Ela aqui fica flopando aí o... A configuração dos RNG. Ok, esses fragmentos, ó. Tá melhorando, tá melhorando. Quer dizer, na verdade, ela compensou aquele um que veio anteriormente, né? A música até acabou. Mas voltou. Tanto que tá demorando essa... Vinda do nosso amigão... Tukio. Quatro fragmentos, hein? 91. O único problema é que o meu baú vermelho, ele tá bloqueado, né? Aqui pra eu abrir ele. E ver se o Sukiô tá lá dentro do baú ou não. Que tem isso também, né? Agora a gente fica até incerto. Se o baú vai vir um personagem ou não. Porque... A GT ou a tensente esquece de acionar os personagens. Isso aí é flopadíssimo. Eu abri meu baú pra pegar fragmentos do Albafka e não gastar gemas. E o que aconteceu? Não tinha o Albafka e depois só anota, né? Olha, nós vamos acrescentar o Albafka. Albafka, depois que eu abri aquele restituição, hein? Abri uns 200 baú de fragmentos vermelhos, velho. Aquele baú flop, custa pegar ainda. Raro e flop ainda. Olha, 98 fragmentos, falta 22. 22 não, né? Falta 19 que eu tenho que pegar meus 3 ainda, né? Opa, Aldeba. Mas a Aldeba é berrado, né? Pô, zero fragmento não. Zero fragmento não. Fala sério. Já tá cansando. Isso porque a galera fica falando. Nem procura aí os lugares pra você dar tiro, né? Nossa, aí eu estaria ainda com 910 gemas se eu ficasse procurando as constelações. Dois fragmentos. Faltando 18 menos 3, 15 fragmentos. Olha, tem um canon. Cano na pool? Nossa, eu nem lembro. A primeira vez que eu pego o cano. Muito bom, né? Muito bom. Eu, obviamente, já devo ter dado a notícia que o cano foi acrescentado. Se aí alguma nota. Mas é a primeira vez que ele aparece aqui pra mim. Muito bom que eu quero na minha conta principal, né, galera? Secundária não, né? Bom saber, pô. Olha só, só o personagem que eu gostaria de tirar aí, ó. Cânon, Caim, qualquer SS. Tá, Hypnus eu não gostaria na minha conta principal, não, né? O que eu menos quero pro skill é o do Hypnus. Obviamente, se vir eu não vou reclamar também. Ó, 107 fragmentos. Ó, já foi mais de 500 gemas, hein, galera? Isso é o prejuízo. Não, né? Você pega com 350 gemas no primeiro dia, você não pega, não. Caramba, veio 4, hein? Veio 6, galera. Ó, veio 5. Veio 5. Então vamos dar o nosso último 10 de área, talvez aí. E aí a gente vai completar ele pro... O fragmento, né? Triste, é triste. Mas foi aqui uns 570, eu acho, aproximadamente. A gente vai conseguir pegar ele. Já pensou se fosse ele? Cara, o Cânon já apareceu agora, o Cânon tá aparecendo de novo. O Cânon também é um Cavaleiro de Ouro que parece bastante. Ele é tipo Radamanks, né? Aparecedíssimo. Vamos ver então com quantas gemas eu peguei, caso eu ganha pelo menos um fragmento aqui, né? Tô hypado aí. Não tem alterações no I.A. Só veio um fragmento certinho. Um I.O.L.O.S. 600. Não, 600 não. Porque eu não comecei com zero, né? Vamos ver aqui. Só não pode ficar bloqueando, né? Ok, 120 fragmentos. Então, o total foi 560 tiros. Eu não vou dar mais 90 tiros pra pegar o Sukiô, obviamente, né? Mas esse aí foi a flopagem de hoje, né? Pra galera corajosa que pega no primeiro dia. Então, é isso. Eu vou testar ele tudo 1, vou testar ele tudo 3 aí. E depois eu trago a minha avaliação dos upskills dele bem baixos pra vocês até uma terça-feira. Inclusive, não dá nem pra eu invocar, porque tá lotado aqui. Ah, então é isso, né? Vou encerrando o vídeo por aqui. Essa foi a minha trajetória de dar cheiro até pegar o nosso amigão Sukiô. Não esqueça de conferir lá no canal NemLives, link na descrição, as minhas 40 diárias na conta principal, beleza? Então, até o próximo vídeo. Valeu e fui!